DJ Claudio Nunes A paixão me fechou, foi um tiro certeiro do amor Que acertou no meu peito, o coração não aguentou Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura não se envolver Mas quando te beijei sentia o explodir por dentro Foi tão de repente, a paixão me fechou Foi um tiro certeiro do amor Que acertou no meu peito, o coração não aguentou Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra eu te amar, não era pra você E que claro que o mito é repotência E se você me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me descansar Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh E quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei E não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade aqui me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me salva Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, ah, ah Oh, ah, ah, ah Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Não dá Até o fim do mundo Por favor volta Te amar Te amar Te amar Te juro meu amor Te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Se um dia eu sair daqui Nunca mais vou te procurar Vou tentar esquecer Vou tentar esquecer Tudo que vivi O que eu fiz foi por te amar Mas você não me deu valor Muito menos atenção Fez pirraça com meu coração Me deixou sozinha Cheia de ilusão Mas sei que um dia vou me libertar Vou esquecer de tudo E nunca mais voltar Vou apagar de vez Do meu coração Encontrar um novo amor Uma nova paixão Que me dê amor Que me dê valor Que sempre está por perto Quando eu precisar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar Que me dê amor Que me dê valor Que me dê valor Que sempre está por perto Quando eu precisar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar E sei que um dia você vai Mas se um dia vou me libertar Vou esquecer de tudo e nunca mais voltar Vou apagar de vez do meu coração Encontrar um novo amor, uma nova paixão Que me dê amor, que me dê valor Que sempre está por perto quando eu precisar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar Que me dê amor, que me dê valor Que sempre está por perto quando eu precisar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar, eu sei que um dia você vai A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando, mas eu tô nem aí Pode rir, pode rir, pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando o meu desejo Pode rir, eu aceito Um homem apaixonado sempre dá um jeito Eu vou beber, virar cantor, fazer um hit pra você Dizendo fica bebê, comigo bebê Vai tocar no paredão, na FM, na TV Fica bebê, comigo bebê Você vai ver, você vai ver Sucesso do Brasil, um hit que eu fiz pra você Você vai ver, você vai ver Eu duvido cê não me querer Para, porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando, mas eu tô nem aí Pode rir, pode rir, ria mesmo Você só tá aumentando o meu desejo Pode rir, eu aceito Um homem apaixonado sempre dá um jeito Eu vou beber, virar cantor, fazer um hit pra você Dizendo fica bebê, comigo bebê Vai tocar no paredão, na FM, na TV Fica bebê, comigo bebê Você vai ver, você vai ver Sucesso do Brasil, um hit que eu fiz pra você Você vai ver, você vai ver Eu duvido cê não me querer E que eu falo pra mim